Atenção! Não tente reproduzir esse experimento. Ele deve ser conduzido por pessoas especializadas e que tenham todos os equipamentos de proteção individual. O material obtido aqui é extremamente tóxico e inflamável. Hoje, iremos obter o fósforo branco a partir do fósforo vermelho. Esse fósforo vermelho foi obtido das caixas de fósforo em outro experimento. Se você não viu esse experimento, você pode acessá-lo no card aí em cima. Bom, o fósforo vermelho tem estrutura polimérica, com vários átomos de fósforo ligados entre si. E para transformá-lo em fósforo branco, que tem uma estrutura livre na forma de P4, iremos aquecê-lo para fornecer a energia necessária para quebrar essas ligações. Para preparar o fósforo branco, iremos utilizar um papel de filtro, em que iremos enrolá-lo e fechar os dois orifícios do tubo com o próprio papel. Iremos colocar o tubo de papel dentro do tubo de ensaio, e o fósforo vermelho irá ficar dentro do tubo de ensaio. Em seguida, iremos aquecer, e o fósforo branco irá ficar dentro do tubo. Farei esse procedimento várias vezes, com vários tubos, e iremos coletar o produto pouco a pouco. Então, vamos colocar o fósforo vermelho dentro do tubo de ensaio. E em seguida, colocaremos o nosso tubo de papel. E vamos aquecê-lo ao fogão. Como ficaria ruim de gravar e aquecer ao mesmo tempo, resolvi mostrar que simplesmente coloquei o tubo ao fogo do fogão. Depois de posto ao fogo, temos que molhar o papel de cada tubo com água e mergulhá-lo em água, pois o fósforo branco reage com o ar espontaneamente a cerca de 30 a 34 graus Celsius, para formar uma fumaça de pentóxido de fósforo. E sua queima é iniciada e atinge cerca de 800 graus Celsius. Aqui, eu mostro um pouco da fumaça gerada pelo tubo de papel ao ar. Depois de fazer o procedimento de aquecer o fósforo vermelho e colocá-lo em água, resolvi aquecer o sistema para ver se o fósforo branco ficaria em estado líquido, pois seu ponto de fusão é de 44,1 graus Celsius. Mas vi que a temperatura estava muito alta e não vi o fósforo branco líquido escorrer pelos tubos de ensaio. Imaginei que fosse porque havia fósforo vermelho misturado e resolvi desligar o aquecimento e retirar o material do tubo manualmente. Depois disso, vi que o material estava pastoso e resolvi deixar o material baixar a temperatura para retirá-lo melhor quando estiver sólido. Isso no outro dia. No outro dia, retirei todo o material dos tubos, raspando-os. Aqui, gente, sempre depois que eu fazia o procedimento de retirar o fósforo branco, ele sempre forma essa fumaça aqui no frasco, porque ainda tem fósforo branco remanescente, né? Que acaba reagindo com o ar para formar o pentóxido de fósforo, né? Certo? Então eu vou terminar aqui o procedimento que eu ainda tenho que separar o fósforo vermelho do fósforo branco, porque ainda tinha fósforo vermelho nesses tubos. E aí ficou tudo junto. Eu vou ter que pensar em um procedimento ainda para separar os dois. Certo? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui está o resultado preliminar, né? Então aqui tem algum fósforo branco no becker grande, só que eu separei também nesse becker pequeno, né? Eu acabei separando. Então nesse becker pequeno está a maior quantidade do fósforo branco, tá? Só que ainda tem um pouco de fósforo vermelho. Eu ainda vou ter que ver qual é o procedimento que eu vou utilizar. Então eu vou ter que separar o fósforo vermelho do fósforo branco ainda. Vou pensar em um procedimento. E aí já já eu mostro para vocês já o procedimento feito. Bom, para separar o fósforo branco do vermelho, resolver aquecer o material para tornar o fósforo branco líquido, já que seu ponto de fusão é baixo. Aqui a gente vê que existem correntes de convecção. Então a água um pouco mais... Quando a água esquenta lá embaixo, ela começa a subir para a superfície. Ela sobe para a superfície. E ela leva alguns pedaços de fósforo branco junto. Esse é o grande problema de aquecer. E aí quando ela leva os pedaços, os pedaços entram em contato com o ar e já reagem com o oxigênio do ar. Então tá aí, né? Já dá para ver que alguns pedaços de fósforo branco realmente sobem e depois eles descem, né? Olha lá. Uma fumacinha aparece de vez em quando, porque ele está reagindo, né? O fósforo branco sobe e acaba reagindo com o ar. Então dessa forma, com as correntes de convecção, não vão conseguir. Eu vou ter que impedir essas correntes de convecção. Vou pensar em outro modo aqui. Bom, pessoal. Então eu tentei vários métodos para separar o restante do outro becker. Acabei tendo que catar um pouco e colocar nesse becker aqui. Então esse daqui é o nosso fósforo branco, tá? Ele não está totalmente puro. Ele tem alguns pedaços de fósforo vermelho juntos. Mas está aí, né? Obtive o objetivo, né? Fósforo branco. Até uma quantidade considerável de fósforo branco a partir do fósforo vermelho que a gente tinha. E aí agora eu vou dar iniciação aos testes, né? Para saber se realmente isso é fósforo branco. O primeiro teste consiste em colocarmos um pouco de fósforo branco em um pedaço de papel de filtro. Podemos ver que quando ele vai secando, sai uma fumaça proveniente da sua reação com o oxigênio do ar. Então agora aproximaremos um bastão quente. O que faz sua ignição, pois sua queima espontânea acontece a cerca de 34 graus Celsius. Agora aí vemos uma propriedade bem interessante do fósforo branco, que é a sua quimio-luminescência ao reagir com o oxigênio do ar. E quando retiramos o fósforo branco em contato com o ar, ele entra em combustão espontânea novamente. Bom, nosso vídeo acaba por aqui. E pelo trabalho, se inscreva no canal, se não for inscrito, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você não assistiu os outros vídeos da série, pode acessar a playlist que está aí. E até a próxima! E até a próxima!